Música Muita satisfação para anunciar a chegada da família, de uma nova família, família C ao Brasil. Design, conexão, especificações técnicas muito boas e a relação custo-benefício excelente. Um lançamento como esse, dessa magnitude, precisa de uma campanha a altura. Uma campanha que é muito elegante, uma campanha que vai trazer muita cor. Um grande diferencial do produto, dessa categoria que a gente está trazendo, é a questão do acabamento. Música 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 Obrigado.